Ela vem aí pra literalmente virar essa competição pelo avesso no palco do Calderola, Marcela Galvão! Vem Marcela, vem, vem, vem! Vem Marcela, vem! Vem Marcela, vem! Vem, vem! Vem Marcela, vem! Seja bem-vinda ao palco do Calderola! Me dá a mãozinha aqui, tá me ignorando, então tá aí, obrigado, muito obrigado! Vem cá, Marcela, você vem de onde? Eu sou de Niterói, aqui do Rio. Niterói, Rio de Janeiro! Você não trouxe teclado, você não trouxe adereços, você só trouxe a sua própria pessoa. Eu e um sonho. Tá preparada? Tô preparada. Eu não entendi o que você vai fazer até agora. Eu vou falar, eu sou comediante, eu faço stand-up comedy, eu sou atriz, mas eu trouxe um número aqui, eu falo fluentemente de trás pra frente. E é isso que vocês vão ver, é exatamente isso. Como assim, você fala qualquer coisa de trás pra frente? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Meu nome, Marcos Mion. Socrã Noim. E o pior é que é verdade, porque eu sei isso de cor. Não me pergunta como, gente, eu tive uma adolescência maluca, eu sei isso de cor até hoje. É que o meu grupo de amigos, a gente só se chamava pelo nome inverso. E é isso mesmo, Socrã Noim. Agora, como é que fala Robson Nunes? Nois Bor-senum. Você é louco, ela faz qualquer coisa, Michel Teló. Qualquer coisa. Como é que a gente tira isso à prova? Eu posso ficar pedindo coisas pra você ou você vai fazer uma apresentação? Pode pedir, eu faço aqui, eu faço um minuto e meio e depois a gente conversa também. Não, então faz. Eu vou deixar o papo pra você então agora. Beleza, então. Só antes me fala assim. Do inverso, hein? Ai, se eu te pego. E ai, zoete, o jepe. O jepe? O jepe. O jepe, Teló. Você nunca cantou assim, hein? Essa versão aí eu nunca cantei, não. Acho que pode rolar, hein? Ai, o jepe. O jepe. O jepe. Acho que pode rolar, hein? E como é que fala? Ma-oi. Ami-ô. Então, beleza. Agora o palco é seu. 3, 2, 1. Ela é a Marcela Galvão. A Obedrate Aloriadlaki, que é a Boa Tarde Calderola. Nossa, já tocou na cabeça. Vou explicar pra vocês como é que funciona esse idioma invertido. Consiste você pegar qualquer palavra, qualquer, e falar ela da última letra pra primeira. Então, mais ou menos assim, ó. O-elk-sekov-mer-elk-elk-ue-elaf-arp-sekov. Que significa o que vocês querem que eu fale pra vocês. E dá pra falar qualquer coisa. Eu, o Cláudio, que é zioque. Qualquer coisa. Que loucura. Mesmo. Omo sem. Gente, as palavras de trás pra frente são muito mais legais. Olha isso, Mion. Fósforos. Sorofi-sof. Bombom. Mob-mob. Xerox. Xorex. Liquidificador Rodasso e Fidil-Q. Plateia e Etalp. Maravilhosas. Olivaran. Dá pra falar qualquer coisa. Cara, eu acho que os quadros do programa iam ser muito mais divertidos se você apresentar seu contraste. Eu acho. Olha isso, ó. Sobe o som. Ao contrário. Eposomós. Olha essa agora, ó. Tem ou não tem? Match ou a match? Opa! Epa! Eita! Esse aí, esse aí não pode. Os nossos nomes, né? Você tava perguntando os nomes. O meu, Marcela Galvão. Alecrã ou Vlag? Dá um poder, né? A gente fez do Robson. É russa. Otávio Miller. Oi, Vato. Relum, porque é mulo. Relum, grande Relum. Relum. Nani People. Inan é o Poep. Poep. Michel Teló. Pra quem fala que você não lê Michel de trás pra frente. Lecim. Lecim. E, cara, todos os nomes de trás pra frente são muito mais legais. Todos. Por exemplo, Lucinho. Oniku. Oh! É, não. Eu gostei. Eu gostei. Eu tô pegando essa. Deixa eu falar de novo. Oniku. Onikun. Onikun. Muito bom. Onikuuu. Quase todos os nomes, assim. Nem todos, né? Oniku de roxo. Ah, e as músicas, gente? As músicas de trás pra frente, elas são maravilhosas. O Djavan veio aqui, né? Veio. Foi homenageado lindamente. Foi lindo. Eu amo o Djavan. A galera até brincou com as letras dele, né? Eu acho que as letras dele fariam ainda mais sentido se fossem cantadas de trás pra frente. Lá vem. É, ó. Rama é o outro exédi, suei ser o amédi. Adi viu quem avalé, exasete ser o adi. Oce é o que segue Rama. Exalque a muhádi. Que adora essa parte, né? Gente, eu queria ter um videocassete. Só pra chegar em casa e botar ela de trás pra frente, entendeu? Exato. É impressionante demais. Agora você fala qualquer coisa. Então, por favor. Qualquer, Joque. Ó, é... Eu vou pedir pra vocês pedirem uma palavra ou uma frase. Jurados. Votável. Hein? Ah, meu Deus. Paralelepípedo. Nossa, mas você foi... Odepelelará. Ela vai rápido. Nossa, ela falou rápido. Eu achei que ia ter que pensar. Que loucura. Ela é automática. Bispo de Constantinopla. Bispo Opsib. É de Constantinopla. Já tá o contrário. Porque tem umas que já vêm, né, mãe? Tem umas que já vêm, né? Tem umas. Foi boa a resposta. Ele é rápido, hein? Robson. Papi Baquígrafo. Ah, vocês também. Eu não consigo nem falar isso normal. Essa normal já não consigo. Inconstitucional... Inconstitucional... Chabaquara. Chabaquara. Arabaucade. Quer saber? Arabaucade. É uma coisa na hora, gente. Não é combinado, palavras combinadas. É na hora, na hora mesmo. É o cérebro que teria que ser pesquisado. Prebreque. Cérebro. Você já aprendeu como é que fala em seu tio Ojepe? Cara, é impressionante isso. O Tino Sérgio é impressionante. É treino. Uniert. É, na verdade, assim, a minha infância. Na infância eu já fazia isso. Eu ouvi e bateu com a cabeça. E nem foi. Não, na infância eu já ouvia os discos da Xuxa ao contrário. Meu Deus, descobriu alguma coisa? Vocês sabem como é que é hilário, hilarie, ô, 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 ao contrário? Não. Senta lá, Cláudia. Não, obrigada, obrigada. Muito bom. Uma salva de palmas para a Marcela. É um talento absurdo isso. E contagia um pouco, quer ver? Quero. Ô, Lebe. Eu vou... Ô, Lebe. O que você achou disso? Maravilhoso. Sensacional, né? É difícil. Eu acho que é muito difícil. Mas você quer chegar em casa diferente hoje? Como é que fala Graciane? Graciane Enaikarg. Aneikarg. Aneikarg. Não, deve ser Enaikarg. Enaikarg. E como é que fala? Como é que fala? Tá louco. Tá louco? Ocolate. Aí você chega... Aí nem quer ser caro, ocolate. E aí vai, bicho. E aí segura. Aí eu te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego. Aí vai. Robson Umbers, o que você achou do número? Pô, achei muito maneiro, cara. É um treino absurdo pra sair de situação também ruim, né? Que ela começa a falar tudo ao contrário e fala, ah, não, não entende. Então já passa. Parabéns. Não dá o seu voto ainda, Nani. Só o que você achou? Eu achei um dom maravilhoso. É como se fosse aprender russo e não terminasse a graduação, né, querida? Você fala, 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 pisca, pisca e não sinaliza. Mas tem o seu brilho. Tem sim. Tem o brilho. Eu quando tomo um, eu fico desse jeito. Até com a boca cheia. Nossa, olha o que. Chega, Nani. Otávio Mireiro, o que você achou? Eu adorei. Eu tô muito confuso. Você gostou do número? O que você achou? Eu gostei muito, achei divertido. Inclusive, esses dias atrás, a Thaís, quando a gente ia conversar alguma coisa no carro, dirigindo, né? Eu e ela, as crianças atrás, ela queria falar alguma coisa. Ela falava em inglês, mas as crianças já estão sabendo tudo em inglês. Aí ela falou, a gente podia fazer ao contrário, mas de um jeito diferente. O seu é muito mais difícil. Mas, tipo, você pega o Calderola, você pega Larodei, calma. A gente começou a dar uma falada assim, a menina falou, o que que tá rolando aí? Ela já queria saber o que que tava acontecendo, por que que ela já não tava inteira. Já ficou esperta, né? Exatamente. Quer saber de tudo. Agora imagina a vida inteira fazendo. É isso aqui, é uma loucura. Agora é o seguinte, eu vou perguntar pra vocês se vocês querem trocar a toquinha pela Marcela Galvão na cadeira de 10 mil reais. Se você colocar o dedo pra cima, é que você quer trocar, então a Marcela vai pra cadeira. Se você colocar o dedo pra baixo, a toquinha continua na cadeira de 10 mil reais. Ok? Em três, dois, um, podem votar. Você foi maravilhosa, mas não foi dessa vez que você foi pra cadeira da melancia de 10 mil reais. Dá um beijo aqui, eu amei te conhecer. Dá de novo. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Arroba, Marcela Galvão. Arroba, Marcela Galvão. Obrigada, gente, valeu. Nossa, uma salva de palmas pra Marcela. Arroba, Marcela Galvão.